O Saber Direito desta semana debate a execução penal. Quem ensina a matéria é o juiz de direitos Jamil Chaim Alves. Nas aulas ele explica a finalidade e os princípios da execução penal, os responsáveis, tipos penais e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal, estamos dando prosseguimento ao nosso curso de execução penal, analisando a Lei 7.210 de 1984. Meu nome é Jamil Chaim Alves, eu sou mestre e doutor em Direito Penal, sou juiz coordenador do Departamento Estadual de Execuções Criminais da 7ª Região do Estado de São Paulo. E hoje então vamos falar sobre a execução das penas restritivas de direitos, a execução da pena de multa e a execução das medidas de segurança. A gente vai inclusive perceber que executar a medida de segurança é muito diferente de executar uma pena. Vamos iniciar então falando sobre a execução das penas restritivas de direitos. Se você por um acaso não assistiu as últimas aulas, eu sugiro que você assista as reprises ou se você estiver acompanhando pela internet, procure os vídeos anteriores, porque a gente passou muita informação, muita coisa legal, decisões recentes do STF, STJ, enfim, a gente está trabalhando a legislação junto com a jurisprudência, com a Constituição, com o Código Penal. Então não deixe de olhar também as aulas anteriores, ok? Pessoal, as penas restritivas de direitos, elas estão previstas ali a partir do artigo 44 do Código Penal. O artigo 44 do Código Penal vai disciplinar essas penas. É claro que essa é uma aula de execução, mas a gente pode aproveitar para fazer uma revisãozinha. Como é que funcionam essas penas? O juiz aplica uma pena privativa de liberdade, o juiz aplica uma pena privativa de liberdade e, se o réu atender os requisitos legais, o juiz pode, então, substituir essa pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Você lembra quais são esses requisitos? Bem, requisito objetivo. Requisito objetivo. A pena aplicada não pode ser superior a 4 anos. A pena aplicada não pode ser superior a 4 anos. Lembrando que esse é um marco para crimes dolosos, porque crimes culposos não têm esse requisito. Ou seja, crimes dolosos, penas não superiores a 4 anos. A pena, se a pena aplicada não for superior a 4 anos. Para crimes culposos, não há essa vedação. Além disso, não é cabível substituição se o crime for praticado com violência ou grave ameaça. Crimes com violência ou grave ameaça não admitem a substituição. Por exemplo, o crime de roubo, ainda que tentado, jamais vai permitir a substituição da pena. E temos ainda os requisitos subjetivos. Os requisitos subjetivos. O réu não pode ser reincidente específico. O reincidente específico não faz jus à substituição. Lembrando que se ele for reincidente, mas não específico, ou seja, não praticou dois crimes iguais, o Código Penal admite a substituição. Aí ele diz, desde que essa medida seja socialmente recomendável. Então, apenas há uma vedação em absoluto para o reincidente específico. O reincidente não específico pode ter a substituição. E, além disso, o Código trata ali das circunstâncias do 59. Se essas circunstâncias do 59, como antecedentes, os motivos, enfim, essas circunstâncias forem favoráveis, elas recomendarem a substituição. Então, presentes esses requisitos, que estão elencados no artigo 44, o juiz pode substituir. E como funciona a substituição? É muito simples. Se a pena for até um ano, a pena aplicada for até um ano, o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou por uma multa. Então, uma pena aplicada de até um ano, o juiz substitui por uma restritiva de direitos ou uma multa. Por outro lado, se a pena for superior a um ano, pena superior a um ano, o juiz, então, pode substituir por duas restritivas de direitos, duas restritivas de direitos, ou uma restritiva de direitos mais multa. Ou uma restritiva de direitos mais a multa. Bem, sabemos que o Código Penal traz diversas penas alternativas. Por exemplo, a prestação de serviços à comunidade, a prestação pecuniária, a denominada prestação de outra natureza ou prestação inominada, a perda de bens e valores, as interdições de direitos e a limitação de fim de semana. Existem algumas regras específicas na legislação especial, mas no Código Penal são essas as penas restritivas aplicadas. E cabe ao juiz da condenação escolher uma delas. Vamos ver, então, a nossa pergunta. Uma excelente pergunta. O juiz da condenação escolhe uma dessas penas que eu mencionei. Pode o juiz da execução mudar? Por exemplo, o juiz da condenação fixou a pena de prestação de serviços à comunidade. Então, na fase de execução, a defesa vem e pede uma outra pena, pede a substituição. Fala, olha, juiz, o réu não tem condições de cumprir a prestação de serviços, gostaríamos de pedir a conversão numa pena de prestação pecuniária. O artigo 148 da Lei de Execução Penal, ele fala apenas em mudança na forma de cumprimento da pena. O artigo 148 fala em mudanças na forma de cumprimento. Como seria isso? Por exemplo, o sujeito recebeu uma pena de prestação de serviços à comunidade. O juiz da execução, pela letra fria do artigo 148, não mudaria a espécie. Ele poderia mudar a forma de cumprimento dessa própria pena. Por exemplo, prevendo que o sentenciado, ao invés de cumpri-la quatro horas no sábado e quatro horas no domingo, cumprisse duas horas no sábado e seis horas no domingo. Então, diante disso, parte da doutrina diz o juiz não pode mudar a espécie. O juiz não pode mudar a espécie de pena de uma para a outra. No entanto, essa não nos parece a melhor posição. Afinal de contas, o Código Penal prevê que o juiz só deve converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorrendo descumprimento injustificado. Se o descumprimento for justificado, essa conversão não é possível. Então, vamos imaginar o sujeito que recebe uma pena de prestação de serviços à comunidade. Então, na execução, a defesa demonstra que esse sentenciado passou a trabalhar como vendedor itinerante ou com transporte de cargas, de modo que ele não permanece fixo em nenhuma comarca. A defesa, então, comprovando isso, mostra que seria muito difícil, diria impossível, para o réu cumprir essa pena. Então, em nossa posição, o juiz poderia substituí-la por outra, por exemplo, a prestação pecuniária. Inclusive, isso, em nossa opinião, é o que melhor entra em acordo com a lei de execução penal, que tem a finalidade de promover a integral e harmônica integração do condenado à sociedade. Pois bem, vimos nas aulas anteriores que toda execução tem por pressuposto um título. Toda execução tem por pressuposto um título. A execução das penas restritivas de direitos não é diferente. Ela também tem por pressuposto um título, que é a sentença penal condenatória. Então, é preciso haver uma sentença condenatória, que é um título para que se inicie a execução das penas restritivas de direitos. Com essa sentença, então, é possível a expedição da guia de recolhimento. A guia de recolhimento, que é o documento expedido pelo juiz da condenação ao juiz da execução, que permite iniciarmos, portanto, a execução. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a prestação de serviços à comunidade. artigo 46 do Código Penal. Ela consiste, como o próprio nome já diz, na obrigação do sentenciado prestar serviços a entidades beneficentes, a orfanatos, hospitais. Então, durante o período da pena, ele vai prestar esses serviços. Esses serviços devem ser prestados à razão de uma hora por cada dia de condenação. então, uma hora de serviços prestados para cada dia de condenação. Segundo a LEP, eles são prestados em oito horas semanais, podendo ser aos sábados, domingos, feriados, e até mesmo durante a semana, desde que isso não atrapalhe a jornada normal de trabalho do sentenciado. O artigo 149 da Lei de Execução Penal, ele disciplina como se dará essa execução. ele diz que o juiz deve, então, designar a entidade previamente cadastrada que irá receber o sentenciado. Então, o juiz designará a entidade previamente cadastrada e intimará o sentenciado para que, então, dê início ao cumprimento da pena. Então, o juiz da execução designa a entidade e intima o acusado com dia, local e hora para que ele inicie o cumprimento dessa pena. qual é o problema prático da prestação de serviços à comunidade? Porque, na teoria, não resta dúvida de que é uma das penas mais importantes, aliás, é a mais aplicada pelos juízes da execução. Na prática, porém, temos um grande problema. Muitas vezes, é difícil conseguir entidades que aceitem receber os prestadores de serviço. É muito difícil, na prática, encontrar entidades que aceitem receber os prestadores de serviço. Foi, inclusive, realizada uma pesquisa em 2014 pelo Ministério da Justiça e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em que se constatou exatamente isso. A maior parte das entidades beneficentes não tem interesse em receber apenados. E se constatou também que esse desinteresse é ainda maior quando se trata de pessoas condenadas por tráfico de drogas. Então, especialmente condenados por tráfico de drogas, o juiz da execução às vezes se depara com problemas para encontrar entidades que aceitem receber esses apenados. Temos ainda um problema, também apontado pelo estudo e quem atua na execução penal sabe bem, que é o problema da fiscalização, porque essa fiscalização é feita pela entidade e essas entidades, muitas vezes, é composta por funcionários que não têm o preparo para lidar com os sentenciados para promover uma efetiva fiscalização. Esse acaba sendo outro problema da prestação de serviços à comunidade. Próxima pena é a pena de prestação pecuniária. É a prestação pecuniária. Está lá no artigo 45, parágrafo 1º do Código Penal. A prestação pecuniária deve consistir num pagamento de um valor equivalente a, no mínimo, 1 e, no máximo, 360 salários mínimos. Entre 1 e 360 salários mínimos. Essa pena é destinada a entidades beneficentes, a entidades beneficentes ou a vítima do delito, quando o delito tem uma vítima determinada. Aliás, a ordem de preferência é que, se o crime tiver uma vítima, essa prestação pecuniária seja destinada à vítima e, não havendo, seja, então, destinada a entidades beneficentes. Prevê, ainda, o Código Penal que o valor pago a título de prestação pecuniária seja abatido de eventual indenização civil. Então, o valor pago a título de prestação pecuniária é abatido de eventual indenização civil. Importante observar, no tocante à execução penal, que essa pena não é regulamentada. a LEP não diz como deve ser executada a prestação pecuniária. Diante dessa omissão, nos parece, inclusive, a posição que defendemos no nosso livro, que o juiz da execução deve fixar um prazo, digamos, dez dias, para que o sentenciado pague o valor. Se o juiz fixou uma pena, por exemplo, de dois salários mínimos, ele intimará ao sentenciado para que ele, em dez dias, pague esses dois salários mínimos. decorrido o prazo sem pagamento, decorrido o prazo sem pagamento, o sentenciado deve ser ouvido para justificar o descumprimento e, se esse descumprimento for injustificado, o juiz da execução, então, converte essa pena de prestação pecuniária numa pena privativa de liberdade. Então, o juiz da execução converte a pena de prestação pecuniária em pena privativa de liberdade. No tocante às entidades, eu gostaria de fazer aqui um adendo. No passado, não havia um critério para a escolha dessas entidades, para onde vai esse dinheiro? Então, a resolução 154 de 2012 do CNJ, resolução 154 de 2012 do CNJ, ela estabeleceu alguns critérios. Ela diz, por exemplo, que o juiz deve preferir destinar esse dinheiro a entidades que mantenham por maior tempo um número expressivo de prestadores de serviços à comunidade. Então, essas entidades que recebem prestadores de serviços à comunidade têm preferência no recebimento do dinheiro. Aliás, é uma forma de incentivar as entidades a receberem os prestadores, dado o problema que eu mencionei há pouco, de muitas entidades não terem interesse em receber condenados. outro critério, entidades que atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de apenados, vítimas e prevenção do crime. Outro critério, prestem serviços de maior relevância social, prestem serviços de maior relevância social. Em seguida, entidades que apresentem projetos com maior viabilidade de implementação. Também está lá segundo os critérios. sugiro que você dê uma lida nessa resolução do CNJ. Essa resolução, ela trouxe a vantagem de permitir uma distribuição mais equânime do valor. Então, ela permite uma distribuição mais equânime, porque agora o sentenciado deve depositar o valor numa conta judicial e então, depois, o juiz da execução distribui esse valor segundo esses critérios. No entanto, esse estudo do Ministério da Justiça e do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada apontou um problema. Eles identificaram na pesquisa que acaba ocorrendo uma desvinculação do sentenciado com a entidade, porque no passado o sentenciado, ele efetuava o pagamento diretamente à entidade, ele fazia o depósito e sabia para quem ele estava pagando. Hoje, ele simplesmente, digamos em linha simples, ele recolhe um boleto genérico. Então, não existe mais uma vinculação, vira um mero pagamento de um boleto. Esse seria um traço negativo trazido por essa resolução. A próxima pena está lá no artigo 45, parágrafo 2º, é a denominada prestação inominada ou prestação de outra natureza. Esse artigo diz lá que se houver aceitação do beneficiário, o juiz da execução pode, então, converter a pena de prestação pecuniária em prestação de outra natureza. Então, havendo aceitação do beneficiário, o juiz pode converter a prestação pecuniária em prestação de outra natureza. A exposição de motivos da lei de execução penal, ela dá dois exemplos. Ela fala lá fornecimento de mão de obra e doação de cestas básicas. Então, a exposição de motivos dá dois exemplos. Fornecimento de mão de obra e doação de cesta básica. Pela lei, essa pena deveria ser aplicada em caráter subsidiário. O juiz deveria aplicar a prestação pecuniária e, então, num segundo momento, havendo a aceitação do beneficiário, ele poderia, então, aplicar a prestação inominada. Na prática, no entanto, não é o que tem ocorrido. Os juízes têm fixado diretamente a prestação inominada, quase sempre consistindo em doação de cestas básicas. Então, na prática, quase sempre, os juízes aplicam diretamente a doação de cestas básicas. Há até alguns casos de juízes que aplicaram a pena de doação de sangue. Então, condena o sentenciado à doação de sangue. Ninguém nega a nobreza disso, da doação de cestas básicas para entidades que precisam da doação de sangue. No entanto, a doutrina, a meu ver corretamente, é unânime em reconhecer a inconstitucionalidade dessa pena. A prestação inominada é inconstitucional, porque assim como os tipos penais têm de estar descritos na lei, também as penas têm de estar descritas. As penas devem ser determinadas. Então, o que ocorre é uma ofensa ao princípio da legalidade, a previsão de uma pena sem qualquer determinação de qual seria. A próxima pena alternativa é a perda de bens e valores. A perda de bens e valores, está lá no artigo 45, parágrafo terceiro do Código Penal. A perda de bens e valores consiste no perdimento do patrimônio lícito do sentenciado. O patrimônio lícito do sentenciado. E a lei diz que tem como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado pelo crime ou do proveito obtido pelo agente. então, a perda de bens e valores tem como teto o que for maior, o prejuízo causado pelo crime ou o proveito econômico obtido pelo agente. A perda de bens e valores ela se difere do confisco ali do efeito da condenação previsto no artigo 91, inciso 2 do Código Penal que diz respeito aos instrumentos do crime e ao proveito do crime. Artigo 91, inciso 2 do Código Penal. E ela se diferencia por duas razões. A primeira é que esse efeito da condenação diz respeito a objetos ilícitos, objetos ilícitos usados no crime, produto do crime. Já a perda de bens e valores ela atinge o patrimônio lícito do acusado. O patrimônio lícito. E a segunda grande diferença é que esse confisco do artigo 91, inciso 2 ele é destinado à união. Esse efeito da condenação ele acaba sendo revertido em favor da união. Já a perda de bens e valores já a perda de bens e valores é destinado ao Fundo Penitenciário Nacional. Então, fique ligado, são essas as duas diferenças. A perda de bens e valores é uma pena especialmente interessante se tratando de crimes econômicos. É o tipo de crime no qual o sujeito teve a intenção de obter um lucro, um proveito econômico espúrio. Então, já que ele teve essa finalidade lucrativa, você o atinge justamente onde mais dói, que é justamente o bolso. Na prática, todavia, essa pena tem sido pouco aplicada e a lei de execução penal não regulamenta como ela se desenvolveria. Ela não está prevista na lei de execução penal. Diante dessa omissão, nos parece que a solução é semelhante à prestação pecuniária. Defendemos em nossa obra que o juiz da execução penal deve fixar um prazo, dez dias, para que o sujeito entregue o bem. Por exemplo, o juiz determinou a perda de um veículo X. Então, esse sujeito teria esse prazo, dez dias, para entregar o veículo. Decorrido o prazo e não havendo a entrega, o sentenciado seria ouvido, no qual ele poderá justificar o porquê não entregou. Caso não haja uma justificativa plausível, o juiz, então, converte a perda de bens e valores na pena privativa de liberdade. Então, não havendo uma justificativa, o juiz converte essa pena restritiva de direito numa pena privativa de liberdade. Próxima pena, limitação de fim de semana. A limitação de fim de semana está no artigo 48 do Código Penal. Artigo 48 do Código Penal. Essa pena consiste, ao menos em tese, na obrigação do sentenciado permanecer por 5 horas no sábado e 5 horas no domingo na casa de albergado. Então, 5 horas no sábado e 5 horas no domingo o sujeito deveria permanecer na casa de albergado e lá poderiam ser realizadas palestras, atividades educativas e afins. Na prática, sabemos, e eu já mencionei que praticamente não há essas casas de albergado. Praticamente não foram construídas. Então, nas raras vezes em que os juízes aplicam essa pena, ela acaba consistindo em prisão domiciliar. O sujeito é obrigado a permanecer no sábado e domingo em sua própria residência. E aí, você me pergunta, quem faz a fiscalização? Quem fiscaliza? Na verdade, não há. Simplesmente, não ocorre uma fiscalização. E como funciona a execução? Muito simples, o juiz deve intimar o sentenciado formando o dia, o horário e o local em que deve ocorrer o comparecimento. Então, o sentenciado inicia, dessa forma, o cumprimento da pena de limitação de fim de semana. Próxima pena alternativa, são as interdições temporárias de direitos, estão previstas no artigo 47 do Código Penal. E elas são várias. Vamos dar uma olhada rápida. Primeira pena alternativa, artigo 47, inciso 1, é a proibição do exercício de cargo, atividade ou função pública, proibição do exercício de cargo, atividade ou função pública, bem como de mandato eletivo. Como funciona essa pena? Bem, o sujeito é obrigado, durante o período da condenação, a não desenvolver essas atividades. Então, durante esse determinado período, o sujeito não pode trabalhar, não pode desenvolver essas atividades laborativas. Findo o prazo da restrição, ele, então, pode retornar à sua atividade. São funções públicas, então, cabe ao juiz da execução informar a autoridade competente, com relação a esse funcionário que sofreu a pena, e essa autoridade, então, baixará o ato de suspensão do sentenciado. O final do artigo 47, inciso 1, ele fala da suspensão de mandato eletivo, a suspensão de mandato eletivo. Já que estamos aprofundando aqui, eu gostaria de mencionar que a doutrina majoritária entende que essa pena é inconstitucional, ela entende que essa pena, essa parte do artigo 47, inciso 1, ela é inconstitucional. E ela é inconstitucional porque, no tocante aos parlamentares, deve ser seguido o rito próprio previsto na Constituição. Então, no tocante aos parlamentares, existe um rito próprio, não podendo o Código Penal prever a interdição desse direito. Artigo 47, inciso 2, ele fala da proibição de atividade, profissão ou ofício que dependam de uma habilitação especial. Podemos pensar no caso do médico, por exemplo, do engenheiro, do advogado. Essas profissões que dependem de uma habilitação especial, elas ficam sujeitas a essa pena. O sujeito, durante um determinado período, é proibido de desenvolver o seu trabalho. O juiz da execução, então, determina a apreensão desses documentos que permitem o desempenho da atividade durante o período de cumprimento da pena. O grande problema dessas duas penas é que não vemos sentido em privar alguém de trabalhar com o objetivo de ressocialização. Não vemos sentido em privar alguém do trabalho para que isso ressocialize essa pessoa. Ora, se o sujeito andou muito mal na profissão, muito mal, deve ser caçado em definitivo. Por outro lado, se a falha for de menor monta, se foi uma falha pequena, não há que se proibir o sujeito de trabalhar. O melhor é aplicar uma outra pena, porque sabemos que um médico, um advogado impedido de trabalhar por dois, três anos, ele vai à bancarrota. É suficiente para a perda de toda a sua clientela e o arruinamento de sua vida profissional e financeira. Outro problema dessa pena prevista no artigo 47, inciso 2, é que o legislador, de forma um tanto ingênua em nosso entender, pressupõe que todas as atividades exigem que o profissional exiba o documento. E não é verdade. Se pensarmos num médico, por exemplo, nada impede que ele continue clinicando, mesmo com habilitação suspensa, já que os seus clientes, os pacientes, não exigem que ele a exiba. Aliás, essa é a posição que o autor Guilherme Nutt, em sua obra, o Código Penal Comentado, dentre outras, também adota, criticando severamente essa pena de proibição do trabalho, essa pena prevista no artigo 47, tanto o inciso 1 quanto o inciso 2. No inciso 3, temos a suspensão do direito de dirigir, que é bem conhecida de muita gente aí, a suspensão do direito de dirigir. Essa pena, ela perdeu muita relevância no tocante ao Código Penal, porque ela passou a ser disciplinada pelo Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, hoje, disciplina essa suspensão do direito de dirigir. Então, essa previsão do Código Penal não mais se aplica a veículos automotores, apenas se aplica ao Código de Trânsito Brasileiro. Apenas um acréscimo no Código de Trânsito Brasileiro, essa pena não é alternativa, ela é cumulativa. Então, a pessoa que incorre no tipo penal do Código de Trânsito, ela recebe uma pena privativa de liberdade e a pena de suspensão do direito de dirigir. Então, no CTB, essa pena não é alternativa, ela é uma pena cumulativa. Próxima pena alternativa é a proibição de frequentar lugares, está lá no artigo 47, inciso 4, proibição de frequentar lugares. O juiz fixa alguns lugares que o sujeito não pode comparecer, não pode frequentar e ele, então, não pode ir nesses lugares. Em tese, pode até não parecer muito problemática essa sanção, mas na prática não vemos também muito sentido. Vejam que a doutrina é unânime em dizer que para aplicar essa pena o juiz deve buscar um nexo em relação ao delito. Sempre tem que ter um nexo do delito que o sujeito praticou e então a proibição de frequentar lugares. E fica a pergunta, vocês conseguem imaginar casos em que o sujeito pratica uma pena e ele merece ficar proibido de frequentar lugares? Sujeito que praticou furtos em uma rodoviária, ele não poderia mais frequentar rodoviárias? Enfim, é muito difícil imaginar um caso em que o sujeito pratica um crime e você consegue pensar numa punição adequada impedindo ele de frequentar algum lugar. Eu sei que alguns de vocês agora estão pensando no estatuto do torcedor. O estatuto do torcedor, ele tem uma pena lá de proibição de frequentar lugares. Ele diz que o torcedor que praticou algum crime do estatuto, provocou tumulto em evento esportivo, enfim, ele pode ficar proibido de comparecer a eventos esportivos. De fato, no estatuto do torcedor até faz algum sentido, não é? O sujeito que se comporta mal em eventos esportivos, ele pertence a alguma torcida organizada e vai para fazer baderna no evento, ele acaba sendo impedido. O problema é que não há fiscalização, não há fiscalização. então, no estatuto do torcedor, já sabendo disso, o legislador colocou uma obrigação a mais. Ele diz que se o juiz fixar a proibição de frequentar lugares, ele deve também determinar que o sentenciado compareça a um lugar determinado, de duas horas antes a duas horas após o evento. Normalmente, se obriga que o sentenciado compareça à delegacia, então vai ter um determinado jogo, duas horas antes a duas horas depois do jogo, o sujeito permanece na delegacia. Só que, pensem comigo, não é então uma pena de proibição de frequentar lugares. O que virou, na verdade, é uma pena de obrigação de comparecer a lugar, porque eu não precisaria nem dizer que ele está proibido de frequentar o evento esportivo, bastaria dizer que ele está obrigado a comparecer nesse outro local. de fato, no Estatuto do Torcedor, o legislador buscou contornar um erro do Código Penal, que é a falta de fiscalização. Aliás, a pesquisa do Ministério da Justiça e do IP, realizada em 2014, também trata desse problema, a falta de fiscalização da proibição de frequentar lugares. E eles apontam que nas raras vezes em que essa pena foi aplicada, apenas se descobriu eventual descumprimento porque o sentenciado foi abordado aleatoriamente quando ele estava num lugar proibido. Então, o juiz proibiu de frequentar um bar e, por um acaso, numa abordagem rotineira, a polícia acabou flagrando esse sujeito no bar, mas não que estivesse procurando por ele. Próxima pena alternativa de interdição de direitos, ela está lá no artigo 47, no inciso 5º, foi introduzida pela lei 12.550 de 2011. É relativamente nova, introduzida pela lei 12.550 de 2011, que é a proibição de inscrever-se em concursos, avaliação ou exames públicos. Ela foi introduzida juntamente com o tipo penal do artigo 311-A. Então, essa lei criou essa pena e também criou um crime no artigo 311-A. Sugiro que você dê uma lida que lhe trata dessa fraude em concursos públicos. Mais uma vez, nos parece certa ingenuidade do legislador. Por quê? A ideia é que o juiz aplique essa pena de proibição de participar de concurso público para a pessoa que pratique esses crimes envolvendo fraudes em concursos públicos. Entanto, se analisarmos, quem frauda concurso público normalmente participa de organizações de quadrilhas voltadas para isso, quadrilhas especializadas em fraudes a concurso público. Não é o concurseiro que está lá estudando na sua casa que vai fraudar o concurso público. Então, na maioria das vezes, é absolutamente inócuo você aplicar a alguém ao fraudador de concurso público a pena de proibição de prestar o concurso público. Vamos, então, ouvir a pergunta do nosso espectador. É cabível detração em penas alternativas? Uma pergunta sobre detração. A detração está no artigo 42 do Código Penal. Detração é o cúmputo na pena e na medida de segurança do tempo de prisão provisória. Então, imaginemos que o sujeito permaneceu preso cautelarmente durante dois anos e é condenado, então, a cinco anos. Deve ser feita a detração. Vai ser feito o abatimento desses dois anos, restando a cumprir apenas três anos. no exemplo que eu dei eu trato de pena privativa de liberdade como prisão cautelar e pena privativa de liberdade aplicada pela sentença. Ou seja, eu estou dando exemplos envolvendo penas de mesma espécie. E se as penas forem de espécies diferentes? Vamos imaginar que o sujeito permaneceu preso cautelarmente durante dois anos e o juiz da execução, então, na hora da sentença, aplica uma pena restritiva de direitos. Condena o sujeito a quatro anos de prestação de serviços à comunidade. Como fica, então? Nesse caso, será aplicada a detração por analogia, porque ela não é prevista pelo Código Penal, mas se aplica o 42 por analogia. É a denominada detração analógica, envolvendo penas de espécies diferentes. Então, se o sujeito permaneceu preso durante dois anos e foi condenado a quatro anos de prestação de serviços à comunidade, restará dois anos de prestação de serviços à comunidade para serem cumpridas. Então, haverá esse cúmputo do lapso que ele já cumpriu. Se pensarmos em penas mensuráveis temporalmente, como a prestação de serviços à comunidade, a proibição de frequentar lugares e a limitação de fim de semana, é bastante fácil fazermos essa detração. Basta abatermos do tempo aplicado o lapso já cumprido cautelarmente. Se o sujeito foi condenado a quatro anos de proibição de frequentar lugares, ficou preso dois anos, restará dois anos de proibição de frequentar lugares. mas algumas penas restritivas de direitos não são mensuráveis temporalmente. Basta pensarmos nas penas pecuniárias, prestação pecuniária, perda de bens e valores. Como ficaria então essa detração? Basta o juiz abater proporcionalmente da pena restritiva o lapso já cumprido a título de prisão cautelar. Então, se o sujeito permaneceu preso durante dois anos e o juiz substituiu essa pena por quatro anos de pena privativa de liberdade e a substituiu pelo pagamento de dois salários mínimos, podemos ver que o sujeito já cumpriu 50% da pena. Restará então 50% da pena a ser cumprida. Desses dois salários mínimos, o juiz vai considerar pago já 50%, um salário mínimo, restará então o pagamento de um salário mínimo. Essas foram as penas restritivas de direitos, eu acho que fizemos uma análise bem aprofundada que normalmente muitas vezes não é feita pela doutrina. Vamos passar então a pena de multa. Pessoal, a execução da pena de multa sofreu graves alterações por conta da lei 9268 de 96. Essa lei 9268 de 96 ela transformou a multa numa dívida de valor porque até então o sujeito que não pagava a multa ele poderia ter essa multa convertida em detenção. O sujeito não pagava a multa essa multa podia ser convertida em detenção. Hoje isso não é mais possível a multa virou uma dívida de valor equivocadamente em nossa visão. Então hoje não é mais possível essa conversão da pena de multa em privativa de liberdade. Aliás em alguns estados como em São Paulo por economia processual permite-se que o próprio juiz da condenação intime o sentenciado para pagamento da multa. Se o sentenciado não fizer o pagamento o próprio juiz da condenação comunica à fazenda pública para que dê início à execução fiscal. Vamos concluir então falando sobre a medida de segurança. Bem a medida de segurança ela tem características diferentes da pena porque a medida de segurança tem caráter curativo caráter terapêutico do ponto de vista médico psiquiátrico o objetivo é tratar o sujeito para que ele não volte a praticar fatos definidos como crimes a execução da medida de segurança a exemplo das demais tem por pressuposto um título o título é a sentença que aplica a medida de segurança então tem por pressuposto um título é a sentença que aplica a medida de segurança será então expedida uma guia lembra-se que na pena privativa de liberdade restritiva de direito existe a expedição dessa guia de recolhimento na medida de segurança é a mesma coisa a expedição da guia de recolhimento tendo por pressuposto essa sentença que aplica a medida de segurança tecnicamente o nome mais correto nesse caso nem é guia de recolhimento é guia de internação se tivesse sido aplicada a medida de segurança de internação ou guia de tratamento ambulatorial se tivesse sido aplicada a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial segundo o código essa medida de segurança tem prazo mínimo de 1 a 3 anos prazo mínimo de 1 a 3 anos fim do qual será feito um exame de cessação de periculosidade então fim desse prazo de 1 a 3 anos exame de cessação de periculosidade a jurisprudência no entanto permite que esse exame seja feito antes mesmo de 1 ano caso o sentenciado dê sinais de melhora então antes mesmo de 1 ano segundo a jurisprudência é possível esse exame se verificada a cessação da periculosidade o juiz então desinternará ou liberará o sujeito desinternará ou liberará segundo a lei se no prazo de 1 ano esse sujeito vier a praticar algum ato indicativo de periculosidade não é um fato definido como crime é um ato indicativo de periculosidade então essa medida de segurança será restabelecida temos uma pergunta sobre medida de segurança vamos ver qual o prazo máximo de duração das medidas de segurança o código prevê o prazo mínimo de duração da medida de segurança mas ele não prevê um prazo máximo fica a pergunta então será que as medidas de segurança podem ser perpétuas elas não se sujeitam a um prazo máximo a jurisprudência então fixou critérios entende-se que não é possível uma medida de segurança perpétua existem hoje duas posições o STF o STF tem entendido que o prazo máximo da medida de segurança é de 30 anos a medida de segurança tem o prazo máximo de 30 anos nos termos do artigo 75 do código penal que trata do prazo máximo que alguém pode cumprir uma pena privativa de liberdade então o prazo seria 30 anos os julgados recentes do STJ adotam um entendimento um pouco diferente eles adotam como prazo máximo o máximo da pena combinada ao tipo penal então segundo o STJ o prazo máximo da medida de segurança é a pena máxima combinada àquele tipo penal porém limitada a 30 anos porém limitada a 30 anos e aí você pergunta mas e se findo esse prazo e se findo esse prazo persistir a periculosidade o sujeito ainda é perigoso e deu o prazo máximo da medida de segurança simplesmente coloca o sujeito na rua bem nesses casos é possível nos termos da lei 10 216 de 2001 a lei 10 216 de 2001 a internação civil mas aí já não estamos mais falando de execução penal essa internação se dá no âmbito civil bom pessoal então esse foi o estudo da execução das penas privativas de liberdade das penas de multa das medidas de segurança e na próxima aula vamos falar sobre as conversões o fim da execução e sobre o agravo em execução ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri